Eu posso até já mesclar aqui, ó, colocar um pouquinho mais amarelo Ó, marco o pontinho lá, que eu deixei pra não errar depois a posição da rosa E essas folhas aqui, já faço também o sombradinho, ó Lembrando que isso aqui é uma marcação só Não quer dizer que vai ficar, é... Assim, depois eu vou colocar verde na folha, ó Então, eu vou trabalhar aqui, ó, o verde pode ficar sossegado, tá? O verde ou limpo, ó Mas por enquanto é uma marcação que eu não fico muito presa a isso, tá? Aí você vai tirar esse stencil Eu vou juntar, então, outras stencils Então, essa rosa aqui, olha, ela tá de ladinho E aí, eu vou trazer ela aqui, olha Ó, presta atenção nos buraquinhos Eu quero deixar ela bem próxima aqui Porque ela vai ficar, é, de... Completando aqui, tá? Então, eu vou pegar a fita crepe e vou colocar aqui, ó Só que tem um porém, tá? Muito importante Quando você vai pintar o fundo todo ali, você tem que fazer o fundo primeiro Pra depois marcar, na verdade, tá bom? Porque senão vai ficar aqui a marquinha do... Do... É, da fita crepe Então, eu vou ensinar aqui, olha Um truquezinho depois pra você não se perder Você pode fazer e depois também só fazer o fundo, né? Depois que tirar o stencil Então, eu venho aqui, do mesmo jeito Vou colocar um Tiro o excesso aqui, né? Começa do centro Quando você faz isso daqui É... Em várias toalhas, vamos fazer em duas de banho Uma de rosto Eu até prefiro marcar com o lápis primeiro Fazer todo o fundo Pra depois vir pintar, tá? Então, eu tô trazendo esses probleminhas Que você vai encontrando Que eu vou solucionando aqui Porque você vai... Vai acontecer com você Então, não se preocupe Que vai acontecer mesmo Um pouquinho de tinta Marquei Vou guardar esse teste Tá? Tá?